E aí galera, beleza? Sirius de Foto com mais um vídeo e hoje trazendo pra vocês uma gameplay deste game chamado Fur Unleashed Não sei se vocês se lembram, mas eu já trouxe esse game pra vocês no canal e ele se chamava Badass Hero E a gente vai conferir aqui o que que tá diferente neste game, então vem comigo, bora pra gameplay, dá o like Bem, aqui a gente já tem a tela onde a gente pode fazer upgrades do nosso personagem, é claro, a gente não tá jogando Então não tem como fazer algumas cositas nele, mas temos aqui, né, perks que a gente pode colocar no personagem, tá bom? Não tem nada aqui, não tem nem como colocar, vamos dar uma voltadinha aqui E aqui nós temos os capítulos pra jogar, então a gente vai clicar neste primeiro capítulo aqui e vai jogar essa partida Bora lá galera, ele é um roguelike, então o que que acontece? A gente vai jogando, se a gente morrer a gente volta lá no início E o legal é que ele é baseado em história em quadrinhos, na verdade o estilo do jogo é como se fosse uma história em quadrinhos, tá? Então cada hora você vai abrindo uma tela aqui diferente, o que que é isso? Mr. Doodle Ok Olha, dá pra ver um monte de coisa aqui, a arte Tá, vamos entrar aqui neste portal Que doideira é essa? A jogabilidade dele é bem shooterzinho, tá? Mirou, atirou Não tem segredo Tem como dar ataques milis, mas, né? Não recomendo muito, ao menos que você esteja bem do lado do seu inimigo, olha isso aqui, ó Tem como quebrar não, tá, miguinho? Vamos descer e descobrir Tem um dashzinho com o botão direito do mouse Aqui é pra pegar granada, como eu já tô com a granada full Eu não consigo pegar, vamos abrir aqui Olha, ganhamos uma botinha Vou dar essa botinha Ui Isso não quebra Vamos só pegar o que a natureza me deu, né? O que eu tô fazendo aqui, cara? Eu não sei se tem lugares secretos aqui, tá, galera? Faz tempo que eu joguei isso daqui Então, eu vou ficar devendo pra vocês aí Áreas secretas A gente pode ver o mapa, né? Tem tudo isso pra gente explorar Então ele é dividido por telas Assim como a maioria dos wrong lights Eles são divididos por telas Ah, não consigo pular Não consigo Temos um pulo duplo pela clear line Dá mais um coraçãozinho aqui Ok Agora eu não sei se eu desço Na verdade eu vou descer, vai Que isso? Joga a granada, joga Joga a granada, vírus Tela difícil, hein? Eliminar esse bichinho aqui E a lógica é a gente seguir A serrinha, né? Beleza Eita Tô ruim no pulo duplo Ok Essa tela a gente já veio Tem aquela ali de baixo Eu vou tentar explorar todas as telas do mapa É que a gente tenha Uma experiência melhor Olha Isso aqui é uma espécie de boss Dropa mais coisas Ó Tá Que bom que ele desce e o tire Tá lindo Ok Temos duas armas pra escolher aqui Vou pegar essa daqui, obviamente Essa daqui não faz sentido pra mim Vamos aqui Pala Porque é a arma que eu já tinha, né? Sirius Ele indica que você tinha E a que você pode pegar Olha Aquilo ali é um sangue Mas eu acho que se eu cair ali Eu morro, hein? Temos um fast travel Tab E que? A gente pode escolher Fast travels Vamos pra cá Pra cá Ok Eita porra Que tiro é esse? Que tiro foi esse? Tá bom Pra cá a gente ainda não abriu essa tela Tá A gente pode segurar o botão direito Para correr Que isso? Ah Mas aí fica difícil Falei a quest, né? Tá Tá complicado aqui Com mouse e teclado, amigo Ah, já falhei a quest Eu tenho que Pera aí Vamos completar essa quest aqui Vai ser legal Olha Olha A quest nova É muita coisa pra fazer Eu devia ter ido por baixo Droga Tá Ué Falei de novo O problema todo é dar o pulo duplo Ah Eu pulei, droga Eu preciso ganhar aquele goldzinho ali Errou o pulo duplo já era amigo Última tentativa Se eu não conseguir aqui A gente segue o mapa Vou seguir o mapa Vou seguir o mapa Não vou fazer essa quest Nem a pau Cancela isso Senão o gameplay vai ficar imenso Ok Ok Tela de baixo Eu já fui Então vamos seguir aqui pra essa Eita porra Essa arma aqui Ela dá menos tiros Do que a outra Eu tenho que descer Não tem como eu subir Né Então a caixa aqui Opa Agora sim Menos tiros Porém Mais fortes Nossa E eu acho que agora a gente enfrenta um boss Não Acho que a gente já terminou a parte aqui que eu tinha feito Droga Eu não queria ter aberto essa segunda página Oh Toma Ok Galera o jogo está bem legal Viu Tem novas áreas aqui Novos monstros Novas armas Isso é um pouquinho difícil Porque como ele tem essa jogabilidade de shooter Se você não for uma pessoa com bastante destreza No mouse Mais teclado E mira Aqui Você acaba Tendo muita dificuldade Igual eu tive muita dificuldade naquele Desafio lá Porque eu não conseguia ficar mirando Por onde eu ia correr Acionando o pulo duplo Deixa o celular Chegando mensagem Quase que eu morro aqui Tá Como isso aqui parece armadura Aqui Eu estou muito mal De HP Aparece aí mano Apareceu Eu vou descer vai Não vou ficar perdendo tempo não Temos mais botinhas Tá Não tenho mais granadas Então vamos congelar o tempo É assim que se faz Não Droga Porque se você mira olhando com o mouse Enfim Dá uma confusão tremenda Tá Vamos passar aqui Não dá certo isso Tá Tchau amiguinho Que susto Ah não Um bicho ficando na minha cabeça Pra cá O que que tem aqui A gente encerra É A gente tá virando as páginas aqui De uma forma até rapidinha Tá ignorando Grande parte do jogo Inclusive É Eu acabei Caindo de cabeça no spin Tá realmente complicado Para mim Vamos pegar aqui Minha arma melee Hum Tinha uma planta ali Cara A gente pode fazer upgrades aqui Vamos dar uma olhada Nos upgrades do nosso personagem Aonde eu tenho aqui Os meus Skill points Aqui custam skill points Mas eu tenho skill points Aonde? Onde que mostra? Eu tenho zero skill points Não dá pra fazer nada Tem como mudar a aparência Do nosso personagem também Pode pintar aqui Tudo mais Loadouts Que a gente vai levar Para as fases Que a gente vai fazer Temos status aqui Todos os monstros Que a gente enfrentou Mini bosses Os bosses Que a gente não enfrentou nenhum E a história do joguinho Esse daqui Esse daqui é o Fun Elicious Ele tá bem melhor Do que a sua versão anterior Que é o Badass Hero Que é o mesmo jogo Só que ele mudou de nome E tá sofrendo algumas modificações Espero que vocês tenham gostado desse vídeo A gente se vê no próximo gameplay Um abraço Valeu Fui Tchau 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 Tchau